Fala aí meus consagrados, beleza? Eu sou o Juninho Tavares e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente pra vocês aqui, beleza? Eu vou fazer um vlog na rua, tá bom? E não um vlog qualquer, porque pra quem chegou agora nesse canal, pra quem não me acompanha desde o BD do início, dos primeiros inscritos, aqui em Barca Arena, e galera, aqui no meu interiorzinho, na minha cidadezinha, tem uma praia, uma praia chamada Caripi, tá bom? E pra quem não conhece, vocês vão estar conhecendo agora essa praia, vou apresentar a vocês aí. Se você é de Belém, se você é de outro estado, vocês vão conhecer agora essa praia. E pra quem já viu uma vez ou duas e nunca mais viu, vocês vão ter oportunidade de vê-la novamente e com boas imagens, com um vídeo bem da hora, tá bom? Então não perca esse vídeo e por favor, já deixa o seu like aí, comenta, compartilha esse vídeo pra geral, beleza? E o vídeo vai ser bom. Esse vlog vai ser mó da hora, beleza? Galera, vamos lá comigo então, que esse vlog vai sair e vai estar muito top. Isso aí galera, bora lá! Tô aqui gravando pra vocês, na bike de um amigo meu, pra nós ir conhecer essa praia. Nós não, no caso vocês, beleza? Galera, pra quem não sabe, essa bike aqui não é minha, tá bom? É de um amigo meu. Na moral galera, se inscreve no meu canal aí, que eu quero trazer muito conteúdo pra esse canal, tá ligado? Muito conteúdo bom, conteúdo com bike, com moto, com carro, tá ligado? Mas eu preciso da colaboração de vocês, tá ligado? Então por favor galera, me ajuda aí, se inscreve no canal, curte, comenta. Oi tia! Amiga minha passou aí. Enfim galera, se inscreve aí, comenta, compartilha pra geral, beleza? E vamos lá. É caminho meu povo, é muito caminho ainda. Mas bora lá que o pai não vai parar não, vamos lá. Bora lá que o pai hoje tá inspirado. Acordei cedo só pra gravar esse vídeo, pra vocês aí. E vai ser um vídeo bom também. Já tem um tempão que eu não vou na praia. Faz um tempão já. Pelo ano 2021, mano, tem uma praia aqui na minha cidade. E eu só fui lá duas vezes, se não me engano. E tem umas coisas novas lá, tá ligado? Queria poder gravar um antes e depois. Mas, bom, pelo menos vocês vão conhecer ela boa. Tinha um tempo atrás que a praia não era tão boa assim não. Tinha, como eu posso dizer, já meio bagunçada. Tinha muita barraca lá. Enfim galera, vocês vão conhecer agora como a praia tá boa, tá bem diferente, tá ligado? Academia livre, tem uma orla lá. Ela tá boa, tá muito boa. Tem uma orla lá, tem uma academia. Aí vocês vão ver, vocês vão ver quando eu mostrar. Fala galera, tô chegando perto. Tô chegando bem perto da praia. Falta muito não. Acho que em volta de um KM, um KM e meio, por aí. Galera, eu tava passando por... Por uma loja de carros, compras e revendas aqui na vila. E isso foi na loja do Arthur, perto do Lidl. Galera, eu vi um Maverick lá. Égua do carro, galera. Desde moleque sempre fui assim. Fui fã de carros, fanático por motos. Sempre fui assim. E galera, égua do carro. Laranjão. Top demais, hein? Apesar de eu ser mais um Opala, mas o Maverick também é um carrão. Isso eu não decidi admitir, não. É, mano. É tanto carro bom, carro novo, carro antigo. Mas aí, nada é impossível. Vamos lá que a gente consegue. Foco, persistência e desistir jamais. Vamos lá. Meu povo, tamo chegando. É logo ali depois daquela curva a zona. Rapaz, vontade de passar a 200 por hora naquela curva. Patinar o pneu da bike. Ah, que ideia era. Nem tem como. Nem com bike motorizada. Bora lá. Tamo quase chegando. Vamos lá. Acontece. Quando você pensa que não tem como dar errado, na verdade é o contrário. Só dá errado. Mas aí, não tem problema não. Não tem BO. E essa coisa tá precisando de um olhinho também. Vixe Maria, tô até... Dá até um medo agora também. Olha aqui, ó. Galera. Deserto. Totalmente deserto. Se vocês... Se vocês aí nunca vieram aqui, galera. Vocês viram que veio como é que é isso aqui no Réveillon. Tem a pandemia aí. Nunca mais teve também. Não teve. A última vez foi em 2019. Mas é isso aqui tudo, ó. Galera. Lá do final. Até lá em cima. Fileira de carro, galera. Fileira. Fileira de carro mesmo. De moto. Chega... Só passava pedestre. Chega isso. Mas só que carro, moto... Passava direito não. Era tudo fechadão. Fechadão mesmo. Enfim. Vamos ajeitar essa corrente aqui. Vimos, galera. Conseguimos. Pronto. Tamo quase chegando. Tamo quase chegando lá. Pronto. Não é corrente caindo que vai parar a gente, não. Na moral. Olha, se da minha infância, se tem duas coisas que eu não sinto falta. Se tem duas coisas que eu não sinto falta. É apanhar da minha mãe. Com o pior cipó de todos, que é o cipó de acerola. Se você não concorda comigo, então joga aí nos comentários. Qual era a pior porrada que você levava dos seus pais. Meu pai mesmo nunca me bateu. Meu pai nunca me bateu. Nunca gostou disso. Nenhum pai gosta, né? Mas tem horas que o filho merece, né? Eu admito, eu merecia mesmo. Era terrível. E outra coisa que eu não sinto falta. Da corrente da minha magrela caindo. Da minha BMX. Da minha calóia antiga. É dessas duas coisas que eu não sinto falta. Bora lá. Chegamos, galera. Chegamos, galera. Ai, finalmente. Glória a Deus. Fala. Chegamos, galera. Galera. Praia do Caribe. Missão completa. Aquele ali, galera. O famoso trapiche. Olha a placa do Caribe. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha a passa lá no final. Galera, olha essa orla. Olha ali, ó. Eu vou até o final, beleza? Vou mostrar pra vocês. Vou até o final. Vou até o final da praia. Eu volto. Qualquer coisa, nós dá um mergulho também, beleza? E é isso. Olha a galera, a maré tá bem cheia. Bem cheia mesmo. Coisa linda de se ver. Aqui o carimpinho eu chamo de meu quintal, galera. Muitas histórias pra contar. Muitas histórias, muitas histórias. Galera, missão cumprida. Tamo por aqui. E não acabou ainda não, viu? Ainda não acabou. Já vou dar um mergulho ali daqui a pouco. Rapidola. E também tem que devolver a bike ainda pra dar tempo de chegar em casa antes do almoço. Olha isso. Faz um tempão já que eu não vim aqui, galera. Um tempão mesmo. Daqui a pouco nós vamos dar um mergulhão ali, beleza? Galera, eu vou apresentar pra vocês agora o trapiche do Caripi. Bora lá. Aqui, mano, eu já vou apresentar pra vocês. Olha isso, galera. Ali nós temos uma balsa. Porque aqui... Bom, quando aqui a praia tava bem movimentada, a gente recebia barco, recebia navios aqui de visitantes de Belém, de outras cidades do Pará. A gente recebia muito. Por isso essa balsa aqui. Pra fortalecer. E também dá pra passar pra lá, pra tirar umas... Passar pra lá pra tirar umas fotos. E é isso, galera. É esse alcaripi, meus amigos. Oh, coisa boa. Saudades que eu tava daqui, viu? Oh, saudades. Galera, hoje de hoje tá sendo bom, viu? Não sei pra você, mas pra mim tá sendo bem bom. Tá sendo muito bom. Porque já fazia um tempão que eu não vinha aqui, tá ligado? Fazia um tempão, eu tava com uma saudade daqui de poder dar um mergulho nessa praia, tá ligado? Tava com saudade mesmo, ó. Ali também tem a orla, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem ali, ó. Isso aqui tudo é a orla do Caripi. Antes não era assim, não. Antes era cheio de barraca, cheio de coisa... Coisa antiga, sabe? Mas aí, isso aqui tudo foi melhorado. Tô mostrando pra vocês um tempo bom aqui da praia, tá ligado? O meu quintalzinho chamado Caripi, galera. Caripi pra vocês. Daqui a pouco eu vou dar um mergulho ali, beleza? Mas antes, deixa eu falar pra vocês uma coisa bem importante. Galera, seguinte. Eu tô pensando em fazer um vídeo de desafio. Um vídeo de desafio aqui no Trapiço com meus amigos. Aqui na praia em si, eu tô com vontade de trazer dois amigos meus pra cá. Dois, o que me emprestou a bike e mais um outro amigo meu. Que já vou apresentar pra vocês logo mais aqui no canal. De gravar uns desafios, tá ligado? Aqui, ó. Pular daqui pra água. Ir lá, fazer um desafio lá na balsa, tá ligado? Fazer um desafio, fazer uns desafios aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem. Só mandar lá no meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aí, beleza? Aqui no vídeo. Se não aparecer aqui, vai aparecer na thumb do final do vídeo, beleza? Lá, no caso, vai aparecer... Vai aparecer na vinheta do canal, beleza? Aí, segue lá no Instagram. Mandem lá o que vocês acham que eu poderia fazer. Desafio aqui na praia, beleza? Mandem lá, que eu quero ver a criatividade de vocês. Vocês podem mandar lá, que eu vou estar respondendo todas. Vou estar dando amei nos comentários também. Podem comentar aí no vídeo, que eu vou dar dando amei. Vou estar respondendo vocês, beleza? Me dê ideias pra conteúdo pra fazer aqui na praia, tá bom? Que eu vou estar trazendo todos que vocês pediram aqui pra vocês, tá bom? Então, eu garanto pra vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Toda promessa que eu fizer aqui pro canal, eu vou cumprir. Se vocês pedem pra mim comentar alguma coisa, e se eu falo que eu vou prometer, eu vou cumprir, tá bom? Não só o pedido de vocês, mas um monte de coisa. Quando eu falo que eu vou trazer alguma coisa aqui pro canal, é porque eu vou trazer conteúdo, qualquer tipo de coisa que vocês pediram, eu vou estar trazendo pra cá, tá bom? Então é isso, galera. Agora, bora dar um mergulho, tá bom? Porque eu não vim aqui só pra mostrar o vídeo pra vocês e ficar falando com essa câmera, beleza? Bora lá. Essa aqui é a área da academia, aqui do Caripi. Academia livre. Já tem um senhorzinho ali malhando. Tá certo, ó. O tio tá focado. Tá certo. Ó, vocês aí, que já estão numa certa idade, aprendam com ele ali, ó. O cara tá focadão. Olha só a academia livre. Top, galera. Muito top. E é nova, detalhe. É nova, é recente, entendeu? E também, vou estar trazendo conteúdo pra vocês aqui, tá bom? Gravando essa academia com meus amigos. Mas isso aí eu vou deixar pra outro vídeo, tá bom? Se vocês gostaram da ideia, deixe seu comentário aí, tá bom? Chega lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aí pra vocês depois, tá bom? E é isso. Deixem lá e comentem se vocês gostaram da ideia, beleza? E galera, chega de papo, chega de enrolação. Bora tomar um banho. Vai lá tomar esse banho. Uh, galera. Essa água tá muito gelada. Saudade que eu tava disso, hein? Saudade que eu tava disso. Vai dar um mergulho. Eu também tava falando com a câmera, só que infelizmente o bobão esqueceu. Esqueceu a capa. É que eu gravei o último story. A câmera tava na capa lá, só que eu fui fazer um negócio antes de sair e acabei esquecendo em cima da cama. Então, tô gravando ela aqui sem proteção mesmo. Me dane-se, vamos lá. Bora mergulhar. Bora mergulhar. E aí, o seguinte... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É como dizia aquele ditado Se isso é estar na pior Então eu não sei O que é estar pior Peraí, eu falei certo? Sei lá Enfim, vocês entenderam Estamos finalizando o vídeo Quero agradecer a todos Que assistiram o vídeo Que deixaram like Comentaram, compartilharam Muito obrigado a todos E é isso aí Nós ficamos por aqui E até o próximo vídeo galera Agradeço muito a vocês De coração Falou, tamo junto É nóis e fui! Tchau! Tchau!